Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô! E aí, DJ WF! DJWF! DJ WF! Só pra quem não! Sei que você quer um cara que te trata com carinho Que te dá um pouquinho de flores que te chama de moza Não vem com o papo tonto que as ideias que não colam Só posso te dar piroca Toma! Só posso te dar piroca Só posso te dar piroca Aqui no polos e os ideias E em torno que os ideias Seita piroca vai devagarin Com força no palco Seita piroca vai devagarin Com força no palco Seita piroca vai devagarin Dança e sandra vai Seita piroca vai devagarin Seita piroca vai devagarin Me acopleca Vai devagarinho, você faz o doido 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 Vai devagarinho, você faz o doido